Futebol faz parte da minha vida, eu já quis ser jogador, como todo brasileiro, na minha infância já tive vontade de ser jogador de futebol. O João Saldanha que me desaconselhou, é um esporte que requer uma dedicação, não só o talento, mas a vocação. Fiquei muito encantado com o museu, muito bem impressionado, acho que valoriza muito o nosso futebol, acho que a história do Brasil, acho que essa possibilidade de a gente ter uma perspectiva de a gente ter um futuro melhor também, um melhor investimento nas categorias de base, melhor trabalho de pré-preparação, enfim. Eu fiquei muito orgulhoso, estou saindo aqui realmente encantado, pretendo voltar, trazer amigos aqui, minha filha para conhecer um pouco da história do futebol, que é muito impressionante, muito legal esse trabalho. E aí